No início dessa semana, aconteceu um acidente em São Bento que até agora teve versões oficiais que circularam por aí em grupos de discussão sem ninguém assinar aquilo lá, sem ninguém dizer o nome de ninguém, que poderia ser digitado por copia e cola de qualquer trecho técnico de quem não entende. O que aconteceu no acidente foi o seguinte, um grupo de pessoas foram conquistar uma via em um lugar lá em São Bento, que chama-se Pedra da Divisa, e nessa Pedra da Divisa tem um lugar chamado Setor Corujas, que fica mais ou menos aqui assim, no extremo direito dessa foto que você está vendo aí, e é de difícil acesso, você fica numa pirambeira dando segurança para um cara que está escalando um negativão. Resumindo, é mais ou menos isso. Eles estavam conquistando essa via, existiam várias pessoas na base, ele enquanto conquistava a via, percebeu que existia um bloco solto, o bloco caiu durante alguma operação, algum movimento que eles estavam fazendo, como ali não é um lugar que dá para as pessoas correrem, a pedra caiu em cima da pessoa, em cima da cabeça da pessoa e vitimou a menina. Eu não vou falar o nome dela porque eu não acho que seja pertinente falar o nome dela. Eu fiquei sabendo dessa notícia no dia anterior, na parte da tarde, procurei saber todas as informações, me passaram todas as informações, fiz um depuramento na manhã seguinte com várias pessoas, e aí publiquei a notícia. Aí aconteceu o que acontece sempre, aconteceu o que? Pessoas descerebradas, esses mimados que moram aqui em São Paulo, que tem areia antialérgica no parque e que está acostumada a fazer birrinha para o pai, para a mãe, gritar para a gente simples, porque está acostumada a dar xilique, a ficar histérica e tudo, e não sei o quê, achando que a gente vai mudar a notícia. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Você imagina como deve ter ficado histérica a Dilma quando publicaram da Lava Jato? Ela gritou tudo, deve ter ligado para o cara que publicou. Uma pergunta para você, que provavelmente você não estivesse em coma nos últimos 10 anos. Algum veículo tirou do ar o dado de que teve a Lava Jato? Porque a Dilma deu xilique? Não deu. Jogador fulano matou a esposa, o Bruno matou a esposa, tudo e não sei o quê. Ele liga revoltadíssimo para tirar o artigo lá do Globo de que não, eu não matei a esposa. Ele foi condenado, tudo e não sei o quê. Está lá na cadeia, soltaram ele, mas isso já é um outro assunto. Tiraram o artigo do ar? Não tiraram. Então não adianta você, ou descerebrada, histérica, ficar mandando WhatsApp para mim, ficar ligando para mim, que primeiro, se eu não conheço o número, eu não atendo. Segundo, não é gritando que você resolve. Você está acostumado a gritar com esse pessoal simples aí, gritar com seus pais, gritar com criança de 3 anos, talvez resolva para isso. Mas aqui no mundo adulto, entendeu? Deixe os adultos trabalharem enquanto você ainda não chegou na sua maturidade. Não adianta ficar gritando, porque no artigo estão todas as coisas exatamente como são. Eu não coloquei o nome da pessoa, eu não coloquei foto da pessoa, não coloquei dado inventado, ou seja, uma pedra caiu, tudo. Tinha um dado que até hoje não foi esclarecido, de que várias pessoas falaram que fulaninho era a namorada de fulano. Eu só falei para a pessoa que tinha escrito, taxar o que tinha sido escrito, mas não apagar, porque alguém entrou com aquilo que a primeira pessoa entrou em contato com a gente, não teve, que foi educação. Provavelmente porque é uma pessoa que não tem educação em casa, não consegue aplicar na rua. E aí pediu para a gente tirar o nome dela, eu pedi, coloquei só as iniciais dela aqui, dando a informação de que não, fulaninha não era namorada, só isso. Agora eu acho curioso de que quer chamar a atenção para um fato que não tem a mínima importância no acidente. Uma pessoa estava em um local de escalada, uma pessoa que aparentemente era iniciante, estava em um local de escalada durante uma conquista de uma via, que é uma coisa muito sensível, muito perigosa. Uma pedra enorme caiu, esmagou a cabeça dela, demorou um tempão para tirar o corpo de lá, e as pessoas ficaram putinhas, furiosinhas, esteriquizinhas, porque simplesmente estava que ela era, de acordo com relatos, não falei que era, de acordo com relatos, namorada de algum integrante. Então não tem ali acusação de nada. Ah, você quer, ah, fulaninha pediu retratação. Primeiro lugar, se você ainda não digita no Google, provavelmente você deve ter alguma enciclopédia aí na sua casa. Então abra a enciclopédia, lê onde está escrito retratação e vê se é realmente aquilo que você quer. Porque para modificar texto, você fala, modificar texto. Você não vem exigindo de pessoas que não são os seus empregados. Ninguém aqui, seja na revista Blog de Escalada, seja em qualquer lugar do mundo, a não ser que você pague, claro, é empregado seu. Educação, a gente tem que ter o tempo todo. Tem muito deputado, proprietário rural, que liga histérico tentando mudar a notícia aí no jornal Eco ou Duda? Olha, ligar para o meu número, pelo menos, graças às deus, acho que não, viu? Mas de vez em quando tem uns comentários, principalmente no site, a gente tem a acusação de comentários, às vezes vem. Eu lembro de uma, essa é até polêmica, vou comentar aqui, vou ressuscitar uma polêmica. Teve uma vez que teve um biólogo muito famoso e muito polêmico também, chamado Richard Rasmussen. E ele foi feito uma denúncia de que ele estava fazendo uma coisa errada, xinxe. Eu nem vou entrar muito em detalhes na história, porque também não gastar muito tempo. E a denúncia havia... Deixa eu te derrubir um pouquinho. Se você quiser saber que coisa errada x é essa, ou você acessa o site, o Eco, ou você digita o nome dele, que vai ter uma lista de coisas que ele fez, e você pode escolher qual que você está imaginando aí. Pode continuar. É, bom, mas assim, era uma denúncia que foi recebida pelo Conselho de Biologia, e aí, gente, chegou ao Eco essa denúncia. Eu confirmei que essa denúncia tinha sido feita junto ao Conselho. Apurei com o Conselho, né, o que tinha sido recebido. Só que o próprio Conselho de Biologia iria apurar a denúncia. Então, não existia um veredito do cara, é culpado, o cara não é. Mas a denúncia tinha sido feita. E eu escrevi uma matéria falando que ele tinha sido denunciado. E por que ele tinha sido denunciado. E o que que, né, ouvi, inclusive, o próprio Richard Rasmussen sobre a denúncia. E fiz uma matéria sobre isso. Em nenhum momento falei que foi culpado. Não foi, falei que ele foi denunciado. E falei com o próprio, pra ele poder se defender. Só que, não obstante, chuva de comentários nas redes sociais, falando que era um desserviço, não sei o quê. Porque ele tem uma base de fãs, assim, apaixonados. O próprio Richard Rasmussen foi falar... Ele faz uma live, foi falar de mim, foi falar mal de mim. Que essa jornalista, que é eu lá, estava fazendo um negócio, salvando jacarés. E vocês falando que eu estava fazendo mal. Salvando jacaré. Que lindo. Sendo que eu não falei nada. Eu só falei que ele foi denunciado. Não fui eu que fiz a denúncia. Não fui eu que nada. Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade, mesmo, às vezes, de fazer, assim, uma leitura crítica, né? Elas seguem as suas paixões. E, às vezes, elas não conseguem separar A e B, né? Elas... Mas, enfim... A jornalista Madeleine Nossa... Richard Rasmussen, se você está vendo isso aqui, ó. Beijos, paz! É.